Olá, meu nome é Márcia Rocha e obrigada por estar aqui hoje assistindo nossos vídeos do Cozinha com a gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo vulcão de chocolate. Quem não gosta de chocolate, né gente? Afinal, essa delícia conquistou a todos nós, né? Vamos lá, então? Bom, pessoal, então a gente vai fazer um bolo vulcão de chocolate. A gente vai usar duas xícaras de farinha de trigo, três colheres de margarina, pode ser também substituído por uma xícara de óleo. Pode ser óleo de canola, óleo de milho, o que vocês preferirem. Ou óleo de soja mesmo, né? Aqui a gente vai usar uma xícara de açúcar cristal, três ovos, uma xícara de chocolate. Eu estou usando o chocolate da Zilio, que é chocolate mesmo, mas se você preferir usar Nescau ou achocolatado, não tem problema. Só que se for achocolatado, aí você não vai pôr uma xícara, você vai colocar meia xícara de chá. Aqui uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó para bolo. A xícara que eu estou usando, a medida dela é de 200 ml. Vamos lá, vamos começar a fazer então? Bom, a gente vai colocar aqui na batedeira os ovos, a margarina, Margarina E o açúcar Vamos bater então por um minuto Bom, gente, depois de um minuto então, O creminho ficou assim Agora, nós vamos colocar o chocolate Vamos colocar metade da farinha E vamos colocar o leite Agora nós vamos começar batendo devagar, porque senão vai virar uma fumacinha de farinha para todo lado, né? Vamos dar uma raspadinha aqui do lado, onde ficou esse chocolate aqui Vamos dar uma raspadinha Vou pegar certinho aqui E a gente vai bater por um minuto novamente Bom, gente, depois de ter batido por um minuto novamente, a gente agora vai colocar a colher de fermento em pó para bolo É, eu estou usando essa colher aqui, mas eu usei uma colher de sopa Vou colocar Agora a gente bate só um pouquinho Vou bater um pouquinho para não perder o efeito do fermento, né? Pronto Eu também, olha, eu untei essa forma de pudim com óleo E depois eu joguei o chocolate Para não ter perigo de a farinha deixar o bolo branco, né? Agora a gente vai levar no forno Pré-aquecido, 180 graus Por 40 minutos Às vezes, dependendo do forno Pode ser 40, pode ser menos Depende do seu forno Então você faz aquele teste do palito Espeta ele com o palito E se o palito sair limpinho É porque o bolo está pronto Aproveitem também Visita nossa página no Facebook Que é facebook.com.br Cozinha com a gente Dá uma olhadinha lá nas nossas receitas Então eu vou terminar de colocar o bolo aqui Vou levar ele para assar E quando ele estiver prontinho Aí eu volto para mostrar Bom, então para cobertura A gente vai precisar de Duas colheres de margarina Chocolate granulado Para colocar para cima depois Seis colheres de chocolate em pó Pô chocolatado Vai da preferência de vocês Um creme de leite E duas caixinhas de leite condensado Aí a gente vai levar No fogo E vamos fazer o brigadeiro cremoso então Primeiro a gente vai colocar O leite condensado As duas caixinhas de leite condensado Vou colocar a outra Tem que ter bastante creme mesmo Bastante brigadeiro Para a gente fazer o bolo vulcão depois É na cobertura que está o segredo do bolo Agora nós vamos colocar A margarina E o chocolate em pó A gente vai mexer até aquele ponto de brigadeiro Que a gente mexendo Ele desgruda do fundo da panela Mexer Então ele está quase pronto Olha Já está desgrudando do fundo da panela Agora nós vamos desligar E vamos colocar O creme de leite A gente mexe bem O creme de leite Fica um brigadeiro muito gostoso Nós vamos terminar de misturar Vamos deixar esfriar E assim que o bolo estiver pronto Estiver morninho Estiver bom para desenformar A gente desenforma E coloca a cobertura fria Sobre ele Não está fria Ela pode estar morninha Mas quente assim Também não pode Deixar esfriar um pouco Bom pessoal A gente terminou o bolo Ele ficou assim Agora a gente vai colocar A cobertura de brigadeiro Aí você vem Nesse meio do bolo E vai despejando Aí ele vai enchendo E a gente coloca Por cima De todo o bolo Bastante cobertura Olha que delícia A gente vai cobrir Todo esse bolo Vamos colocar toda essa cobertura Não tem miséria de chocolate não Vamos colocar bastante Olha que delícia Agora a gente pega E joga Granulado aqui por cima De todo o bolo Olha gente Que lindo que ficou Não tem como não gostar De um bolo assim Que delícia Olha só que lindo Vamos cortar Para ver como ficou Olha só que delícia Fica maciozinho Olha que delícia Muito bom Muito bom esse bolo Bom então pessoal Ficou assim Olha só que gostoso Deve ter uma delícia Muito bom E aí Gostou do vídeo Espero que você tenha gostado Se você quiser saber Mais receitas Clique nos links abaixo Assista os outros vídeos Do nosso canal Aproveite também Se inscreva no nosso canal E deixe o seu gostei Para a gente Mande também Suas sugestões Diga que receita Você quer que a gente faça Deixe nos comentários A gente vai gostar muito De saber a sua opinião Obrigada gente Beijo